Música Uma prova realizada neste domingo no Rio de Janeiro mostrou que é possível superar as rivalidades entre os clubes de futebol. Durante a corrida das torcidas de 7,5 km em torno do estádio do Maracanã, 2 mil cariocas defenderam os times favoritos e sem perder a esportiva. As torcedoras do Vasco e Flamengo se preparam juntas para a corrida. No alongamento, uma serviu de apoio para a outra. O importante no final é o esporte, o que vale a pena é o show que eles dão, né? E aqui a gente tem que demonstrar isso. Tudo na paz, para as famílias, para todo mundo ser feliz e amizade em primeiro lugar aqui, nesse caso aqui então, mais ainda. Animados, os torcedores do Bangu marcaram presença. No futebol, o time está longe da primeira divisão, mas na corrida... Aqui o Bangu é primeiro, pode estar na segunda, mas aqui o Bangu vai ser primeiro. Não parece não, mas somos da torcida jovem. Somos banguenses, somos da cidade criada em Bangu, suburbano com muita honra. E o Bangu ainda vai voltar a ser grande, se Deus quiser. E olha só quem apareceu na corrida das torcidas. Um ídolo dos botafoguenses. Esse corredor fez questão de ir de rubro negro da cabeça aos pés. Muda, sorte, mais um meião aqui ou entro naquele time, não tem vaga. Juntos, correndo pela paz, lá vão eles. Depois de duas voltas ao redor do Maracanã, aparece na reta de chegada o campeão, Thiago Silva, torcedor do Fluminense. Muitos torcedores cruzam a linha de chegada e comemoram como se fosse um gol. Muitos torcedores cruzam a linha de chegada e comemoram como se fosse um gol. Muitos torcedores cruzam a linha de chegada e comemoram como se fosse um gol.